Cada vez mais estamos perto de uma inversão da pirâmide etária no Brasil. Antes era um formato perfeito. Hoje observamos uma transição, o que indica que em breve seremos uma nação envelhecida. Isso só tem de aumentar. Com a expectativa de vida lá em cima, em 2050 os idosos serão mais de 70 milhões no Brasil, segundo o IBGE. Mas será que o país está preparado para essa mudança? Na casa de Dona Geralda e seu juvenor, a única filha assumiu a responsabilidade que um dia foi deles. E largou tudo para cuidar dos pais. Meu pai tinha feito uma cirurgia de próstata e seis meses depois a minha mãe adoeceu. Então eu me via indo trabalhar e deixando a minha mãe de cama. Eu ia trabalhar e eu não rendia, eu chorava demais no trabalho e eu fui decidir. E foi assim, a melhor decisão que eu fiz, poder cuidar deles. Tem um versículo na Bíblia que diz, né, honrai pai e mãe para que sejam prolongados os seus dias na terra. Então eu sempre levei isso comigo, fazer o melhor para eles enquanto eu tiver, tivê-los aqui comigo. Os pais, que não sabiam de nada, levaram susto, mas perceberam o carinho da filha na atitude. E a família é um xodó só. Ela é menina com meus olhos. Tudo que eu passei, ela aguentou. Ela não tem preço, ninguém que paga. É a melhor filha do mundo. E Deus me deu. É uma grande menina, uma grande filha, viu, porque o que ela fez, é poucas que fazem. Largar o emprego e tudo, e daí dia e noite, e tudo aí, trabalhando aqui com a gente, e tomando conta, é boa demais. Além de aproximar ainda mais os três, o cuidado e a atenção de Valéria fez com que a saúde dos pais melhorasse bastante. E hoje ela sente orgulho do que fez. Primeiro foi a melhora da saúde da minha mãe, que ela engordou 15 quilos depois de que eu parei de trabalhar. A gente já era muito ligada, mas ficamos mais próximas ainda. O respeito aumentou. E para mim também, como filha, eu vejo que quando eu tiver um filho, eu vou querer passar essa educação que eles me passaram, para que, quem sabe, eles também possam ter esse mesmo cuidado que eu tive com meus pais. Dona Nilda também tem um filho de ouro. Felipe, o mais velho, organizou toda a vida acadêmica e profissional para cuidar dos pais e também dos avós. É o orgulho da família. Ele ajuda sempre quando precisa acompanhar para médico, né, quando é solicitado para levar em algum lugar, especialmente agora, quando meu marido não está podendo dirigir, tudo assim que ele pode proporcionar de melhor tem proporcionado para mim e para o meu marido. E também para os avós, que é uma pessoa extremamente carinhosa com os avós. Ele sempre acha tempo para incluir a gente nas atividades dele. Ele não deixa nada a desejar. Então é um filho, assim, que eu diria que é um presente de Deus na minha vida. E é esse amor que motivou a escolha dele. E é morar com eles, é uma companhia, é uma segurança para eles, saber que existe uma pessoa mais nova em casa, caso precise sair de madrugada, ir ao médico, tem alguém que possa dirigir, que possa acompanhar, que possa dar esse suporte. E o que eles mais querem nesse momento é um sentar, é um carinho, é uma conversa. Um pouquinho de tempo que você pode desprender para poder desfrutar da companhia deles já é algo muito gratificante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.